Música Zanini Vai meu parceiro, tua mãe brinca Eeeh, tu trinta, vai na mim no paredão, tamo junto Puto, deborchado, tá com nós Bora meu parceiro, meu cinto, prisma, terrorista, tamo junto Só tem um curto de fiado Tão linda ela passou, que o fio assoviou O teu olho desesperado A tia obeliscou, deu um tapa, reclamou Tara, safado, você não tá vendo que ela tem idade Nossa e sua filha não, se enxerga fiozão O corpinho dela e o guarda de trânsito Essa sim é a mesma função Ela passando, provocando, viz por nossa senhora Os boys amam, o nem chora Tem feitiço nessa raba, na batida ela rebola Os boys amam, o nem chora Ela passando, provocando, viz por nossa senhora Os boys amam, o nem chora Tem feitiço nessa raba, na batida ela rebola Os boys amam, o nem chora Só tem um curto de fiado Tão linda ela passou, que o fio assoviou E o teu olho desesperado A tia obeliscou, deu um tapa, reclamou Tara, safado, você não tá vendo que ela tem idade Nossa e sua filha não, se enxerga fiozão O corpinho dela e o guarda de trânsito Essa sim é a mesma função Ela passando, provocando, viz por nossa senhora Os boys amam, o nem chora Tem feitiço nessa raba, na batida ela rebola Os boys amam, o nem chora Zé, menino Nossa pizza de auriculi é a melhor Vamos, meu parceiro, Aldo Paranil, tamo junto Os boys amam, o nem chora Os boys amam, o nem chora